Hoje, dia 31 de agosto, é o dia do vira-lata. E olha, quem não tem vira-lata na sua vida, tá perdendo. É muito bom do vira-lata. Eu tenho dois gatos vira-latas. E um desses gatos, ele é apaixonado por mim, pela minha filha e pelo meu marido. Pra vocês terem ideia, quando eu chego em casa, ele deita de conchinha comigo. E o olhar é apaixonante. A gente se olha e a gente sente que o amor é verdadeiro, que a gente se ama de verdade. E o vira-lata, o que ele tem de vira-lata, né? Não tem nada. A gente traz ele pras nossas casas, eles viram nossos filhos, eles dormem na nossa cama. A gente dá o melhor alimento que a gente pode e a gente leva o veterinário. E eles dão algo em troca pra nós que é muito legal, que é o amor. Esse amor incondicional que eles têm por nós, por nós tirarmos eles da rua, né? E dar um ar pra eles. E é muito, muito gratificante a gente ter um vira-lata. Não importa cachorro ou gato. É muito bom. Eu sou muito agradecida aos vira-latas. Eu amo os meus pacientes vira-latas. E eu acho que se você tem interesse de ter um vira-lata, não importa cachorro ou gato, converse com essas pessoas que têm ONGs. Ela pode encontrar um animal perfeito pra você. Se você quer um cachorro e não quer, assim, que o cachorro estrague muito as coisas, você pode pegar um cachorro já mais velho, né? Aquele cachorro que a moça lá da ONG vê que ele é mais quietinho, que ele fica mais na dele. Ele não vai estragar tanto a sua casa. Ou aquele gatinho adulto também, que é mais difícil das pessoas adotarem, né? Normalmente, todo mundo quer adotar um cão ou um gato filhote. Mas adotar aqueles cães e gatos mais velhos também é legal. Eu amo. Eu espero que vocês sejam felizes com os seus vira-latas. E é isso. Feliz dia dos vira-latas.